Olá pessoal do Sudeste Esportivo Mesa Redonda, que prazer viu, eu sou o Cacá de Carvalho, conto com você nessa quinta-feira, excepcionalmente, tá, aí o Sudeste Esportivo Mesa Redonda, a partir das 20 horas, temos dois convidados especiais, é o Ernesto, que praticava surf, dá aula também de surf e praticou vários outros esportes, e temos também o Todd, é, treinador de futsal, campeão, viu, então você não pode perder, excepcionalmente, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, conto com você também pelo WhatsApp, 998530082, esporte, esporte, é com a gente, vem pra cá, Sudeste Esportivo Mesa Redonda, 8 horas, quinta-feira, excepcionalmente, valeu, tchau, tchau.